Pronto Fazenda velha querida Hoje entregue ao abandono Esta é ofa do teu dono Que te deixou esquecida Onde foi bela guarida De um povo tão decente Não se vê mais um vivente Não há gado em teus currais Tu não serás nunca mais Como foste antigamente Acabou-se a tua fama Não serás mais como eras Hoje só restam taberas Das casas da vaquerama Quem te conheceu exclama Já foste um belo celeiro Vê se hoje em teu terreiro Um velho gibão deixado E um carro de boi quebrado Debaixo de um juazeiro Lá no paita abandonado Um grande chapéu de couro Junto a caveira de um touro Reproduto no passado Lá no recanto encostado Um grande pilão de pau Bem próximo a um geral Uma cabeça de vaca Enfinada numa estaca De arueira no curral De arueira no curral E resta As noites que passa perto Só revulto indo e vindo Mocego entrando e saindo Com um janelão aberto E assim neste deserto Onde viveu tanta gente Te destrói rapidamente E jamais serás aquela Fazenda tão linda e bela Que já foste antigamente Fazenda tão linda e bela Que já foste antigamente Vida de engando Alê, seu maninha Que beleza Vida de engando